Amendoim salgado, doce, cupudim, cupcake, brigadeiro. A cada ano, o velho e bom amendoim está mais sofisticado. E esse aqui é um amendoim gourmet chamado pralinê, que é muito fácil de fazer e é uma delícia para as festas juninas. E são só três ingredientes, amendoim, açúcar e água. Sal, qual que é o primeiro passo? Aqui a gente colocou uma xícara de amendoim, uma xícara de açúcar e meia xícara de água. A gente coloca tudo junto, liga a panela e começa a mexer. E esperar o açúcar cristalizar para começar o processo. Vai deixando aí até dar o pontinho. Vai deixando aí, daqui a pouco começa a açucarar, você abaixa o fogo, começa a separar os grãos e depois liga novamente para ele ficar bem açucaradinho. Sal, olha a consistência, já mudou completamente. Já, esse aqui é o ponto. Agora a gente vai passar ali para o outro recipiente, para ele ficar friozinho e os grãos separar. E é isso aqui, ó. Uma delícia. Muito simples de fazer. Super simples de fazer. E agora, Sala, a gente passou da panela para a forma. É bom colocar sempre um suplá, entendeu? Ou então colocar um papel alumínio para não ir direto na forma, porque às vezes o açúcar pode grudar na forma, entendeu? Aí deixa aqui secar e pronto. Já está pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.